Fala galera, está começando mais um vídeo para o canal e aconteceu. Temos como missão descomplicar algumas nomenclaturas, por exemplo, Selic, CDI, CDB, LCA, LCI e o próprio IPCA. Essas nomenclaturas são usadas massivamente no mundo da renda fixa, então o foco é renda fixa e não variável. Não acho estranho tratarmos sobre a Selic. Conforme falado, tenho a missão em descomplicar, então é necessário entender a Selic até para compreender o que acontece com CDI, CDB e assim por diante. Qualquer dúvida ao longo deste vídeo, não deixe passar. Coloque aqui no comentário e se algo ficar complexo, é só me cobrar também no comentário. Iniciamos pela Selic. Ela vale para tudo em nossa vida, independente se você vai aceitá-la ou não, ela vai estar em nossa vida. Sua nomenclatura significa Sistema Especial de Liquidação e de Custódia. Não se preocupe muito com essas palavras e entendê-las. O que é necessário que você tem que colocar na sua cabeça é que a Selic é a taxa básica de juros da economia. Ou seja, a Selic é o principal meio que o Bacen, que é o Banco Central do Brasil, usa para mensurar e tentar controlar a inflação. Vamos para um exemplo até para clarear a mente. Quando a Selic sobe, os juros cobrados no empréstimo, financiamento e no próprio cartão de crédito também sobe. E isso naturalmente vai causar uma desmotivação. Ninguém quer aderir a um serviço ou produto financiando ou com cartão de crédito e pagar um juros alto. Então, ao procurar os produtos da renda fixa, também eles vão aumentar. Reflexo logo, a Selic vai influenciar todas as taxas de juros do país, inclusive das aplicações financeiras. Já quando a Selic baixa, temos tudo ao contrário. Melhores taxas de juros para o empréstimo, financiamento e a própria renda fixa perde a sua atratividade. Parece cômico isso, porque recentemente a Selic chegou aos patamares de 2% ao ano. Isso durou muito pouco, chegou a pandemia. Então, ninguém curtiu esses 2%, seja para financiar algo ou, caso tenha atrasado ali o cartão, sentiu juros mais baixos. Perceba que a Selic é muito simples de entender. E toda vez que você vê num jornal ou aqui no próprio canal e aconteceu a Selic aumentando, pense logo imediatamente. Existe uma oportunidade na renda fixa. Porque em contrapartida, para realizar aquele empréstimo maroto ou financiamento daquela potente moto ou carro, é um verdadeiro pesadelo, porque a taxa de juros praticada vai ser altíssima. O CDI, tão cobiçado, desejado, todo mundo fala sobre ele, mas alguns acabam ainda não entendendo. O CDI é Certificado de Depósito Interbancário ou Interfinanceiro. Estamos acostumados a pensar no CDI basicamente para a rentabilidade. Isso é normal. Mas a sua criação foi basicamente para os bancos realizarem operações de empréstimos, porque o banco, ao terminar o expediente no dia, ele não pode terminar com o caixa no vermelho. Isso é uma obrigação. Existe uma norma do Banco Central que o banco deve terminar o expediente no dia e as contas, o caixa está bonitinho ali no positivo. E os bancos acabam realizando operações no dia. Então é uma operação, é um empréstimo de curtíssimo prazo, que vai acontecer entre esses bancos para tudo terminar perfeitamente. Nós, meros mortais pessoas fiscas, entramos nesse balaia e se beneficiando só por causa dos juros. E para você ter o CDI sempre atualizado, a qualquer momento, eu indico a B3, que é Brasil, Bolsa e Balcão. Lá há o acesso a esse site, que vai estar aqui na descrição, perto do menu, acesso ao DI, que é taxa do CDI. Não ache estranho. Viu de lá, basicamente você está verificando o CDI atualizadíssimo. Então, qualquer dúvida, vai lá e você já tem acesso ao CDI atual. Fazendo um gancho com a Selic, toda vez que ela aumentar ou diminuir, o CDI vai receber reflexo. Isso não tem nenhuma dúvida. Além disso, o CDI acaba se relacionando com outros produtos da renda fixa. Por exemplo, CDB, LCI e LCA e outros. O CDB, que é o Certificado de Depósito Bancário, são os títulos emitidos exclusivamente por instituições privadas. E ao ser emitido, o cliente é pago um rendimento. Você já deve ter algum tipo de aplicação na renda fixa no produto CDB. O rendimento do CDB, ele pode ser rotulado de pré-fixado ou pós-fixado. O pré-fixado, a instituição define um valor fixo. Por exemplo, 8% ao ano. Perceba que esse valor vai ficar fixo até o fim da aplicação. Se você aplicar durante 5 anos, a 8% não vai mudar. Se a Selic subir, consequentemente o CDI vai aumentar. Então tenha cuidado em monitorar esse tipo de aplicação com rendimento pré-fixado. Porque querendo ou não, a Selic subindo muito, o CDI vai receber reflexo. E quando você for receber esse dinheiro, ele só desvalorizou perante ao tempo. Você não vai ter o mesmo poder de compra como no passado. O pós-fixado, ele possui indexador. Por exemplo, o mais comum e utilizado aí no mercado. 100% do CDI. O indexador é o CDI. Se ele subir ou se ele cair, automaticamente o rendimento vai variar. Inclusive, se você quiser aprender a calcular quanto é que vale qualquer porcentagem do CDI e o rendimento líquido já com desconto do imposto de renda, eu vou te deixar um vídeo totalmente de graça aqui no canal. Não é nada de jabá. No card e na descrição. E antes que eu me esqueça, existe também o tipo de rendimento mínimo. Ele vai ter aquelas características do pré-fixado e do pós-fixado. Um exemplo, 2% ao ano, mais algum indexador. O mais comum é o IPCA, que vamos tratar ao longo deste vídeo. O CDB tem como regra o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Tenha a clareza que investiu em qualquer produto do CDB, você vai ter o FGC ali por trás. Em breve, vamos inclusive gerar um vídeo completo sobre o FGC, mostrando como funciona, caso a instituição quebre ou tenha algum problema e quem você deve recorrer e como deve ser todo o trânsito. Continuando, existe a incidência neste produto do CDB, o imposto de renda com a alíquota, dependendo do tempo de aplicação. Além disso, vai incidir o IOF, que dura no máximo 30 dias até zerar totalmente. O LCA e o LCI são dois produtos que basicamente eu amo, porque ele não tem a incidência do imposto de renda, é isento totalmente do imposto de renda. Mas em contrapartida, dificilmente você vai encontrar algum produto com liquidez diária, então é necessário um certo planejamento. Vamos analisar a LCI e a LCA, porque elas são bem semelhantes. Alguns costumam até dizer que não existe diferença nenhuma, mas na verdade existe. A LCI é letra de crédito imobiliário. Ao investir por qualquer instituição financeira, basicamente esse dinheiro só pode ser destinado para o ramo imobiliário. Por isso que o governo acaba isentando o imposto de renda, ele quer fomentar esse ramo imobiliário para ficar cada vez mais competitivo. R das características da rentabilidade pré-fixada e pós-fixada, que eu acabei de mencionar lá no CDB. Então é a mesma coisa, retorna aqui no time do Play, no YouTube, para você relembrar, caso não tenha entendido muito bem. A LCI e a LCA vai contar com o FGC. Já a LCA, que eu não expliquei ainda, é a letra de crédito do agronegócio. Tem todas as características da LCI, alterando basicamente o rumo do dinheiro. Ele vai ser aplicado dessa vez no agronegócio. E para finalizar o conteúdo, temos por último, mas também não é o menos importante neste conteúdo, o IPCA. É um índice que mede a variação de preço de mercado para o consumidor final, sendo estipulado pelo IBGE mensalmente. Então mensalmente você consegue acompanhar o IPCA. Ele representa o índice oficial da inflação no Brasil. É um dos melhores termômetros para avaliar perdas no poder de compra. E algumas aplicações utilizam. Por exemplo, você pode encontrar alguns produtos, LCI e LCA, que vão fornecer um rendimento de 4% ao ano, mais o IPCA. É uma das formas de você estar encontrando IPCA nesse tipo de produto. Então é preciso compreender que o IPCA, por levar em consideração a inflação, basicamente ele deixa o seu rendimento ali no 0 a 0. E ao colocar uma porcentagem a mais, você sai do 0 a 0, ou seja, do termo da inflação, e passa a ter um poder de compra um pouquinho maior. É uma correção. E tem como característica um rendimento misto, como eu já te expliquei. O IBGE, quando ele vai gerar o IPCA, ele leva em consideração o preço de vários produtos em vários estados. Por isso que ele reflete melhor a situação da inflação no Brasil. E é um tipo de investimento que eu até recomendo que você sempre procure investimentos que utilize o IPCA e um juros a mais, prefixado. O Tesouro Direto, ele trabalha bastante com esse tipo de aplicação. Espero que tenha ficado simples de entender todos esses conceitos e nomenclatura. Qualquer dúvida, não custa relembrá-lo. Deixe aqui no comentário. Não saia deste vídeo sem deixar a sua dúvida. E caso queira contribuir com este conteúdo, também é só deixar aqui no comentário. Abraços e te aguardo nos próximos vídeos. Valeu!